Olá pessoal beleza aqui estou trazendo mais um vídeo para o canal hoje vou estar plantando essas mudas de planta aqui ó esta é um pé de goiaba essa daqui é um pé de alfavaca é medicinal junto com mais um pé de goiaba essa aqui também mais um pé de alfavaca junto com o pé de goiaba vou estar plantando elas aqui hoje plantar ali perto dessas daqui essas eu plantei já algum tempo atrás aqui eu plantei pé de manga esse pé de amora essa planta aqui eu não sei o nome se alguém souber aí coloca nos comentários aí para você já tá trocando informação tem também esse pezinho aqui espada de São Jorge e agora vou plantar essas plantinha nova aqui junto com essas daqui valeu e aí Vamos lá. 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 Até mais. Valeu.